O dia que a gente recebe o nosso salário é o dia mais esperado do mês, porque é onde a gente pega o dinheiro na mão e começa a se planejar pra fazer alguma coisa, não é mesmo? Só que eu sei que pra muita gente, esse é um dia que chega e já passa, porque você tem um monte de contas pra pagar, você tem um monte de coisa pra fazer, e quando chega no final do mês, você já tá sem nada, torcendo pra que o próximo dia de pagamento chegue logo. Então eu vou mostrar pra você o que eu faço no dia do meu pagamento, como eu me organizo e qual é o pensamento que eu tenho pra eu poder me organizar financeiramente e ter tudo no controle. E a única coisa que eu vou te pedir é pra você deixar o curtir nesse vídeo e se inscrever nesse canal caso você aprenda alguma coisa com esse conteúdo, assim você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e você se inscreve ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Primeiro ponto aqui é que eu parei de fazer a contabilidade mental e tentar organizar tudo o que eu tenho pra pagar somente deixando tudo na cabeça. Contabilidade mental é aquele negócio que praticamente todo mundo faz. Quem nunca pensou dessa forma? Ah, eu recebo R$2.500, eu tenho custo de aluguel, força, academia, vai sobrar R$500, então se eu não gastar tudo ainda vai sobrar dinheiro. Só que a verdade é que quando você deixa tudo na sua cabeça, a verdade é que nunca sobra. É verdade. E esse é o maior tiro no pé que alguém pode dar financeiramente falando porque é uma ilusão, cara, você achar que você vai conseguir controlar tudo o que você faz com o seu dinheiro, deixando tudo somente na sua cabeça. Se você anotar tudo o que você faz no seu mês, você vai levar um susto porque tem muita coisa que foge do nosso controle. Eu mesmo já me perdi com o cartão de crédito porque eu usava o cartão como um acréscimo do meu salário. Aí tudo que eu ganhava ia embora e na hora que chegava a fatura do cartão já não tinha mais dinheiro. Então uma coisa que eu comecei a fazer é anotar tudo o que eu ganho, tudo o que eu gasto, se eu tenho dívida, se eu não tenho. Tudo o que eu faço eu passei a anotar pra eu sempre saber como tá caminhando o meu orçamento. Eu já fiz o teste de anotar tudo numa planilha, tudo no papel, e hoje eu uso o aplicativo no celular que é o Organize. Mas você pode fazer da forma que você achar melhor, como você achar mais fácil, porque o importante é você ter esse controle. O intuito aqui é você deixar bem visível quais são os seus custos, quanto você precisa pra se manter, quanto você tem de dívidas e qual é a sua meta de gasto. Se você conseguir deixar tudo bem visível, isso já vai facilitar bastante a sua vida e vai te ajudar a organizar financeiramente. A segunda coisa que eu fiz foi quitar minhas dívidas. Se você tem dívidas, é importante que você tenha bem claro uma estratégia pra você conseguir pagar. Quando eu falo de dívidas, eu não tô falando daquilo que você parcelou no cartão de crédito e você ainda não pagou. Eu falo de coisas que você deixou de pagar e estão rodando juros. Dívida de cartão de crédito é o que mais enrola a vida de brasileiro, porque só de alguns cartões, algumas dívidas chegam a rodar mais de 400% ao ano. Então tem muita gente que não consegue se organizar porque sempre tá tentando fazer alguma coisa com alguma dívida rolando. E aí você acaba ganhando dinheiro de um lado e deixando ele embora do outro. Se você tem dívidas, no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo completo onde eu ensino pra você o passo a passo pra você negociar qualquer dívida sem pagar juros. Então fica até o final desse vídeo pra você aprender a se organizar, mas também aprender a pagar suas dívidas. A terceira coisa que eu fiz pra me organizar quando eu recebo o meu salário foi criar uma reserva de emergência pra eu ter um dinheiro disponível sempre que eu precisar. Eu sei que você já pode ter escutado sobre reserva de emergência com muita gente e às vezes na ansiedade de começar a investir, você pulou essa etapa. Só que antes de você pensar em receber dividendos, aluguel de fundos imobiliários, você precisa ter uma reserva de emergência porque, cara, imprevistos acontecem com todo mundo. Eu, por exemplo, deixo 6 vezes o meu custo fixo mensal no CDB de liquidez diária do Banco Inter porque esse é um dinheiro que eu posso usar a qualquer momento. Se acontecer qualquer coisa, se eu realmente precisar de dinheiro, eu tenho ali disponível. Você pode, por exemplo, usar a caixinha do Nubank, do Mercado Pago, ou até mesmo o CDB de um bancão aí, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a única exigência é que ele renda pelo menos 100% do CDI. Dessa forma, quando você precisar de dinheiro, você sempre vai ter uma quantia disponível ali pra você usar sem ficar pagando sufoco. E esse dinheiro é realmente aquele dinheiro que você pode usar caso aconteça alguma coisa ou até mesmo você encontre uma oportunidade. Outra coisa que me ajudou muito a me organizar financeiramente foi cortar as economias burras, cara. Por exemplo, o que eu chamo de economias burras? Eu fiz uma lista de tudo que eu tava pagando no automático, falei no cartão de crédito, e eu percebi que tinha muita coisa que eu já nem usava. Por exemplo, o prático aí que pode acontecer com você é o que acontece com a maioria das pessoas. Às vezes você tem quatro aplicativos de streaming aí. Netflix, Disney, Star+, e Prime Video. Só que, cara, às vezes você usa aí um ou dois. Só que lá no seu cartão, você caiu naquela promoção de teste por sete dias grátis, e se você não gostar, depois você remove o seu cartão. Só que aí o que acontece com todo mundo? Passa aqueles sete dias, você já nem lembra mais que você tinha adicionado aquilo ali. Chegando no final do mês, você tem uma despesa de uma coisa que no fundo você nem usa. Então, passar um pente fino nesses tipos de gastos é uma maneira fácil de você se organizar e fazer sobrar dinheiro no final do mês, sem que você fique querendo fazer aquelas economias burras. Você deixa de tomar um cafezinho, às vezes você deixa de comprar um lanche, e lá no seu cartão de crédito, você tem algo que você está pagando no automático que você nem tá usando. E eu falo isso porque eu sei que é tentador a gente também ver aquelas promoções, a gente vê muitas coisas, isso aí acontece comigo também. Mas pra sobrar dinheiro no final do mês, você vai precisar ser realista com algumas coisas que você gasta, e aí você vai precisar decidir se vale ou não vale a pena pra você conseguir enxugar alguns custos e conseguir realmente fazer sobrar dinheiro. A quarta coisa que eu faço no dia do meu pagamento é separar uma quantia pra investir. Eu sei que muita gente nem chega nessa parte, porque às vezes o dinheiro acaba antes da hora, às vezes a pessoa não tem condição, às vezes a pessoa tem dívidas, e acaba até ficando frustrada, porque hoje muita gente fala de investimento, mas aí a pessoa olha ali na conta bancária, vê aquela dívida rolando, e ela já nem sabe mais o que ela tá fazendo. Só que independente da sua situação, e aqui nesse canal eu ensino você a investir pegando desde os primeiros passos, o seu planejamento precisa ser exatamente isso, você precisa ter um caminho pra seguir. Recebeu o seu salário? Manda pra conta da sua corretora. Só que antes, você vai ter que fazer tudo isso que eu comentei aqui pra você. Você vai ter que entender o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto você tem de dívida, se você tem, e você tem que criar uma reserva de emergência. Eu sei que é tentador receber 500, 800 mil reais por mês com investimentos, isso é totalmente possível pra você. Só que ganhar dinheiro com investimentos não é uma corrida de 100 metros, uma maratona, e quanto mais dinheiro você investe, mais rápido você chega. É por isso que não faz sentido você começar a investir se você ainda tem dívida, se você ainda tem alguma inadimplência, porque ao mesmo tempo que você vai colocar, você vai acabar perdendo, porque as dívidas do seu cartão de crédito, do seu financiamento, ou até do seu empréstimo, vai ser muito maior do que os rendimentos dos seus investimentos. Só que isso também não significa que você não deva começar com pouco. É muito melhor que você comece errando com pouco dinheiro do que você errando com muito dinheiro. Então se você tem aí 10, 50, 100 reais, você já pode começar os seus primeiros investimentos e dessa forma começar assim tendo os seus primeiros resultados. Só que aí entra aquele ponto, por que você deve começar a investir? Porque os investimentos, eles potencializam os seus resultados e eles vão ajudar você a alcançar os seus objetivos com muito mais rapidez e facilidade. Só que pra começar a investir, antes você precisa aprender a se organizar. Só que aí pra gente não ficar aqui só falando da parte teórica, eu vou mostrar aqui pra você um exemplo que eu, Lucas, segui e que eu sigo até hoje, todos os meses, quando eu recebo algum dinheiro. E aí você vai poder identificar em qual etapa você está hoje. Se você está na etapa de dívidas, se você está na etapa da reserva de emergência, ou se você já está na etapa dos investimentos. Então, o que eu, Lucas, faço quando eu recebo o meu salário? Então eu dei um exemplo aqui, tá? Você pode colocar aí com base no quanto você ganha, se você pega dinheiro picado, ou se você recebe no dia 5 ou no dia 20. Mas, no geral, aqui coloquei o salário de uma pessoa que ganha 2.500 reais. E vamos supor aqui, tá? Numa simulação hipotética, que sobe pra essa pessoa por mês 500 reais. O que que acontece na maioria das coisas? A pessoa, ela vai gastando tudo, e se sobrar alguma coisa, ela pega e ela investe, ela compra alguma coisa pra ela. Mas a verdade é que no final nunca sobra. Porque se a gente deixa tudo com aquela contabilidade mental, se a gente não sabe o quanto a gente gasta ou o quanto a gente ganha, a gente nunca vai conseguir fazer sobrar dinheiro. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer assim que você receber seu salário? É se pagar primeiro. Olha o exemplo ali então, ó. Um exemplo, recebi meu salário 2.500 reais, 10% eu já vou pegar e já vou investir esse dinheiro. Eu não vou fazer mais nada, tá? Eu não vou pegar esse dinheiro, vou comprar alguma coisa. Eu não vou pegar esse dinheiro, vou pagar uma conta. Eu vou simplesmente pegar esse dinheiro e me pagar primeiro. Esse é um conceito que você aprende lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, caiu o salário na conta? Tira 10%. Ah, Lucas, eu não consigo tirar 10% hoje. Esse é o maior indicador que você está vivendo um degrau acima do seu custo de vida. Então, você precisa enxugar seu custo de vida ou fazer renda extra e ganhar mais. Mas vamos colocar aqui um exemplo. Então, caiu o dinheiro na conta? Tira o 10%. Esses 250 reais, você vai dividir conforme a etapa que você está vivendo. Se você hoje tem dívidas, aqui é etapa 1, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma parte desse dinheiro, ou seja, 250 reais, você vai colocar um CDB de liquidez diária, uma caixinha do Nubank, um CDB de um bancão, ou até mesmo do Tesouro Selic, para você juntar o valor inicial da dívida que você tem. Como assim, Lucas, dívida inicial? Eu explico para você no vídeo onde eu mostro o passo a passo de como negociar uma dívida com os bancos. Mas para você negociar uma dívida, caso você tenha, o interessante é que você não fique pagando o mínimo do seu cartão de crédito ou você tente negociar a sua dívida a qualquer custo. Você precisa encontrar o valor inicial da sua dívida sem juros. Por exemplo, você parcelou alguma coisa no seu cartão e você está com uma dívida lá que era mil reais na compra que você fez. Sei lá, comprou uma televisão. Só que aquela dívida já rolou tanto tempo, já rolou tantos juros que agora aquela dívida está em quatro mil reais. Só que a dívida inicial é mil reais. E depois de um certo tempo, existem as recuperadoras de crédito que compram essas dívidas dos bancos. Então você negociando com essas empresas, a chance de você conseguir um desconto é muito maior. Então ao invés de você ficar focando nos quatro mil reais, você vai focar no valor inicial da dívida que seria de mil reais. E aí assim que você receber o seu salário, você vai fazer o quê? Vai tirar 10% daquilo que você ganhou e já vai mandar ali para a sua caixinha do Nubank, o CDB de liquidez diária ou até um tesouro selic. Caso você não tenha dívidas hoje, você esteja montando a sua reserva de emergência, o que você vai fazer assim que você receber o seu salário? Vai separar 10% e vai colocar também uma caixinha do Nubank para a reserva de emergência, um CDB de liquidez diária e um lugar onde você pode resgatar esse dinheiro rapidamente e que você consiga ter rendimentos diários. Então exemplo aqui, né? CDB de liquidez diária do Banco Inter, CDB do Banco Sofisa, CDB do Banco C6, Caixinha de Reserva de Emergência, Tesouro Selic, são investimentos onde se você precisar, você pode resgatar aquele dinheiro com facilidade. Então esses investimentos aqui, tanto para você que tem dívida, quanto para você que está montando a sua reserva de emergência, é um lugar interessante para você guardar o seu dinheiro e assim que você precisar, você conseguir resgatar. Mas se o seu caso já foi o caso que você pagou suas dívidas, já tem sua reserva de emergência, agora o que você precisa fazer é criar a disciplina de você investir todos os meses. E aí você vai tirar primeiro a parte que você investe todos os meses antes de você pagar suas contas, pagar seu aluguel ou fazer as coisas que você deseja com o seu dinheiro. Então eu coloquei um exemplo aqui, caiu R$2.500 ali na conta, separa R$250 e compra já os seus fundos imobiliários, as suas ações, não fica preocupado pensando no melhor momento. Cara, caiu ali na sua conta, já manda o dinheiro para a corretora e aí você compra a hora que você quiser, mas separe esse dinheiro da sua conta corrente para você não ficar pensando que aquele dinheiro é um dinheiro que você pode usar. Então é isso que eu, Lucas, faço hoje, tá? Eu não trabalho mais com carteira assinada, mas eu já trabalhei por muito tempo e eu segui exatamente esse passo a passo e deu muito certo. Por que que isso dá certo? Porque depois que você passa por todas essas etapas, você cria a disciplina de você se pagar primeiro ao invés de você pagar o aluguel, o cartão de crédito e acabar ficando naquela situação que nunca tem dinheiro. Você se paga primeiro e aí você consegue ter uma disciplina. Algo mais interessante que eu acho legal a gente ressaltar aqui é que talvez você pode estar pensando, Lucas, mas cara, investir só 250 reais não é muita coisa, não dá muito retorno. Eu concordo com você que você não vai ficar rico milionário investindo só 250 reais e também o seu objetivo não é passar 30, 20 anos investindo só isso. Você vai trabalhando, você vai ganhando mais dinheiro, você vai subindo de cargo aí no que você faz, você vai empreendendo, vai aumentando a sua empresa e assim você vai aumentando a quantidade que você pode investir por mês. Mas só para você ter uma noção, se hoje você investisse 250 reais por mês todos os meses a uma taxa de juros anual de 12% que você consegue facilmente com uma carteira bem diversificada entre renda fixa e variável, em 30 anos você teria um patrimônio de mais de 700 mil reais. Só que agora olha que interessante se você investisse 100 reais a mais, investisse aí 350 reais por mês todos os meses a uma rentabilidade anual de 12%. No final de 30 anos você teria aí mais de um milhão de reais. Eu estou falando isso aqui porque você precisa ter um norte, você precisa ter uma direção e a sua direção começa entendendo o quanto você ganha, o quanto você gasta, se você tem ou se você não tem dívidas e o melhor de tudo aprendendo a se pagar primeiro. Você vai criando o hábito de você investir todos os meses. É por isso que eu defendo tanto aqui a importância de você começar a investir mesmo que você tenha 10 reais, 50 reais, 100 reais. Deixando claro que isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que quanto mais você investe, mais rápido você chega nos seus objetivos. Então, resumindo aqui, os quatro passos que eu sigo assim que cai o dinheiro na conta é separar uma parte do dinheiro e já mandar para a corretora, só que antes eu anoto tudo o que eu ganho e o que eu gasto, eu entendo quais são os meus gastos fixos mensais e eu já criei uma reserva de emergência. Aí, assim que cai o dinheiro, eu separo pelo menos 10% e já mando para a conta da corretora. Só que aí, o que você faz quando você recebe o seu dinheiro? Você pega o seu dinheiro, já vai pagar a conta, chega no final do mês ou até no meio do mês você já está sem nada? Você pega o dinheiro na mão, você não sabe o que fazer e às vezes até sobrando? Comenta aqui o que você faz com o seu dinheiro na hora que você recebe o seu pagamento para eu entender se você está ou não está no caminho certo. E para você que já aprendeu a se organizar ou quer continuar aprendendo mais sobre investimentos, eu vou deixar dois vídeos aqui para você continuar assistindo e você continuar aprendendo sobre investimentos. Como combinado, um desses vídeos é para você que ainda tem dívidas e quer aprender a negociar essas dívidas sem pagar juros. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui para ajudar você a pagar suas dívidas e começar os seus investimentos. Te aguardo até o próximo vídeo.